Uma senhora Vem, só dois, hein? Vê, só dois, hein? Vê, só dois, hein? Vê, só dois, hein? Vê, só dois, hein? Tudo no segiro Tudo no esquema Se pá tem mais não Se pá tem festinha Vou ficar na bunda Vou perder a linha Vê, só dois, não se mexe, balança Não há nada, rebola Pés de direita, joga um bom Joga um bom Desce Um passeio do plega funk Todo mundo, vem o passeio, ó Rebola, arrocha Vem Desce, desce Agora pega esse passe, vai Não há nada, não há nada, não há nada Arrocha Arrocha E o nome dele é Edu Goma Na resenha Agora ele tá liveinho, hein? Está escorrego Filho, nozinho O que é isso? Vou ficar na onda, vou perder a minha mão Puxa lá Joga o bumbum Desce, desce, desce E aí um passinho Olha o passinho, olha o passinho Um abração Desce, desce Desce, desce Ah, Renatinha Quem eu sou bate-fome pra barulho